Agora, Rulu, agora entrando nisso que você falou, que é super importante, que eu ia ser a minha próxima pergunta. Pessoal, outra coisa aqui, ninguém vem combinado nada, ninguém vem preparado, isso daqui é um bate-papo, assim, da gente mesmo, quem segue o canal Pergunta sabe com o que é, não tem roteiro aqui, por isso que eu corto o outro. Como que é muito importante com quem a gente se associa a qualquer parte do mundo? Mas quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, a gente não tem aquela base, a gente não cresceu com os amigos, não ouviu dizer, hoje em dia com a tecnologia, que nem o pessoal tá assistindo, conhece vocês, mas quem garante que vocês são gente boa? Quem garante que eu sou gente boa? Quem garante essas pessoas de internet? Porque nós temos milhares hoje em dia de pessoas na internet, vendendo, prometendo, fazendo, uns são bons, uns não são tão bons, e uns são picaretas. Como que nós vamos saber quem é bom de verdade, quem é mais ou menos, e quem é os que a gente precisa ficar longe? Quem pode me falar? Quais são os red flags? Quais são os sinais que a gente precisa observar antes de se abrir? Eu acho que... É pergunta bem difícil. Não, tem um red flag pra mim, a pessoa acabou de chegar, ela já quer virar sócio de alguém. Vai se aproximando e quer oferecer sociedade. Ai, vamos ser sócio, eu trabalho, ou eu ponho dinheiro e... Você quer dizer, ó, a pessoa que chegou com dinheiro, aí tem uma pessoa... Às vezes nem com dinheiro. Às vezes não com dinheiro, mas quer alguém investir nela. Não é julgar não, gente, tô falando que a sociedade geralmente não funciona. Eu acho que eu não... Eu não sei o que é o que é, Carol. Porque eu concordo, eu acho que as pessoas ficam vulneráveis, vulneráveis, né? Vulnerável. E querem atrair pela língua, pelo português, ficar mais simples. E algumas pessoas, take advantage, eles abusam um pouquinho desse direito. Então, é difícil, porque realmente, essa proposta que eles têm, você vem muito frequente no escritório, eu quero... Ah, o que você acha disso? Não sei, eu não tenho um background dessa pessoa todinho. Vai muito ao seu conhecimento quem ela é. A comunidade brasileira aqui, ela tá grande, mas ainda é pequena o suficiente pra gente saber, né? De tudo isso, você fica sabendo, rapidamente. Então, tem que se envolver um pouquinho mais. O que você acha? Achismo, que agora é tudo achismo nisso. É, achismo. Não, então, eu acredito que, assim... Primeiro, tentar descobrir o que a pessoa realmente fazia no Brasil. Eu tive esses problemas aqui. Então, assim, de realmente... Ah, não, olha, a pessoa faz isso, faz aquilo, acreditar na pessoa. Você é recém-chegada ou a pessoa é recém-chegada? Eu, recém-chegada. Ah, conta pra nós a sua história. E deixar pessoas... E sempre assim, ah, eu fazia tal coisa. Eu sempre gostei de ajudar, né? E estar... E ser ajudada também, né? Então, assim... Então, essa pessoa tá chegando. Então, né? Quando eu tinha a parte comercial, o comércio... Então, vem aqui, vamos fazer isso. Mas sempre... Por exemplo, depois você vai vendo com o tempo... Que a pessoa não tinha a experiência que tinha. Que falava, né? Não tinha nada do que falava. Começa o pouco dinheiro que ganha, já que é aqui. No Brasil, às vezes, era classe média. Vem pra cá. Tem um pouco de dinheiro. E aí, já compra o melhor carro. O melhor é isso. Pra poder se aproximar das outras pessoas. Pra poder ter... Já é coisa cultural. Já é natural. Então, assim... Isso é um red flag pra mim, porque... Ou fazer exatamente isso. Começa a comprar coisas. Montar negócios. Fazer associações. Vamos fazer sociedade. Aqui, assim... Era sócio daqui? Que era sócio dali? Que era sócio daqui? Vem de mentira. Vem de mentira pra quem tá chegando. É porque aqui todo mundo conta uma história nova, né? Mas, às vezes, eu já vi também... Do novo chegado. Fazer isso com uma pessoa que tá aqui. Que não tava tão envolvida na comunidade. E foi pego de surpresa também. Então, acontece dos dois lados, né? Dos dois lados. É difícil dizer. Não é só o que já tá aqui há muito tempo. Vocês acham que... Se eu conheço uma pessoa... Eu cheguei agora. Aí eu vou conhecer a Rô. A Rô tem 20 anos de América. Não tem um gato pra puxar pelo rabo. Ela chegou que eu vim aqui... Ela chegou que eu... Ela sabe que eu vim com um dinheirinho. Que eu vendi umas coisinhas minhas no Brasil. Aí a Rô se aproxima de mim... Pra fazer um negócio comigo. E ela é boa de conversa. Você acha que seria um red flag? A pessoa que tá aqui há muitos anos... É isso que a Rô acabou de falar. Exatamente isso. Já... A pessoa que tá aqui há muitos anos... Não construiu nada. E hoje quer fazer negócio com você que acabou de chegar. Ou não? É um red flag? Pode ser. Pode ser. Porque aqui tem oportunidade. Terra da oportunidade, né? Eu acredito que, assim... Tem oportunidade pra todo mundo. Mas tem também as ciladas, como tem em qualquer lugar. E eu já ouvi, vi, presenciei... Que não é só o brasileiro. É todas as culturas. Inclusive, né? O americano. Então, assim... É uma questão de caráter. Só que... Pra quem chega... Até você saber quem é quem... Leva um tempo. Por isso, assim... Eu recomendo... Que você realmente comece a aprender, entender... Pra depois arriscar. A não ser que você vá arriscar, por exemplo... Em negócios imobiliários. Que você tá comprando e tal. Mas a questão de sociedade. Parcerias. Aquela coisa, sabe? Vou fazer uma analogia simples. Você não vai casar com uma pessoa que você não sabe quem é. Você tem que namorar. Você tem que conhecer primeiro. Eu casei. Eu casei. De repente você tá só. Eu casei. Você tirou a sorte. Você arriscou. Eu arriscou. Poderia ter dado errado. Entendeu? Então, assim... Quanto que você vai arriscar? E aí, assim... Essa, pelo menos, é a minha opinião. É o que eu penso. E é o que eu tenho vivido nesses quatro anos. Assim... Eu sou uma pessoa cautelosa. Então, assim... Muitas vezes, aquela pessoa que parece ser a... A expert que sabe que vai gerar a solução. Na verdade, é uma grande cilada. Então, muitas vezes é isso. Quem sabe tudo. Quem tem todas as respostas. Eu acho que é uma grande... Uma bandeirinha vermelha aí. Porque não existe um caminho. É muito complicado. Existem coisas, por exemplo, da minha área. Tem um projeto que já está rolando na cidade. Tem uns sete anos. Sei lá. Oito anos. Então, veio a pessoa. Me apresentou o projeto para a gente vender. Aquele projeto precisava dar não sei quanto de entrada. Aí eu... O pessoal vem para mim. Quer fazer a apresentação. Aí eu já falo. Não é para vender. Vamos ver quem é primeiro. Então, tem projetos que deram muito certo. De brasileiros que vieram aqui investindo. Construindo casa. E está super bem. E tem outros que estão por aí. Aí vira e mexe. Alguém já vendeu tal coisa? Não. E espera. Deixa eu começar a construir. Deixa a gente ver realmente quem são esses investidores. Senão o pessoal dá o dinheiro, paga a entrada, dá um sinal, faz a reserva e fica com o dinheiro preso. E a pessoa some. Já existiu isso também. Infelizmente. Então, deixa eu ver se eu entendi direito. Eu acabei de chegar nos Estados Unidos. Eu tenho que esperar quanto tempo para saber quem é quem? Porque, aparentemente, tenho que esperar. Tenho que ver os frutos, talvez, das pessoas. Eu acho que tem que pesquisar, viu, Paulo? Hoje é uma coisa de pesquisar. A gente tem tido muita fraude. A gente tem um grupo de 250 corretores brasileiros só em Orlando. Entre Orlando e Tampa, vai? E aí, aparece assim, alguém já, esse cliente XYG já apareceu com vocês perguntando isso? É a mesma pessoa tentando dar golpe na gente. Uau. Então, tem infelizmente. Tem que pesquisar. Quem é essa pessoa? O cara começa a vender um peixe. Aí, olha, eu estou com muito dinheiro, mas eu não tenho como levar o dinheiro. Eu tenho que levar o dinheiro para o Brasil. Então, eu tenho que investir em vários imóveis pequenos. Depois, eu vendo. Daí, eu esquento o dinheiro. Aí, mando para o Brasil. Isso tem o tempo inteiro. E tem gente que é um pouco mais... Audaciosa. Bobinha. E cai na conversa. E os outros que são cautelosos. Hoje, essa rede de comunicação que a gente tem é muito importante. A questão do que a gente estava falando antes de começar a reunião. O Lidia é um bom lugar para você perguntar mesmo. O que vocês acham da Lua? Ela está querendo fazer tal coisa comigo? Você acha que eu confio nela? A Lua é maravilhosa, gente. Não, mas depois que a pessoa está aqui há muito... Já começa faz um ano, dois anos, três anos, quatro anos. E você não vê ninguém falar nada, ninguém falar mal, ninguém não se envolveu. Eu acho que é... Mas, olha, eu tive uma experiência, eu vou falar rapidamente, mas assim, perguntei. Essa pessoa é boa para o grupo de pessoas que tinham contato comigo, que eram meus investidores. Mas não foi para mim, né? Não, era dos investidores, que estavam dentro do grupo. E aí, depois, para puxar a ficha, estava ok, porque o nome não era o nome ok. Então, assim, e depois a gente vai descobrindo... Põe na mesa! E aí, assim, uma coisa super complicada, um processo muito complicado, e assim... Mas é porque eu também tenho baixa... Eu não sou tão cautelosa. Até isso saiu do meu teste, né? Eu sou... A Lu está falando do perfil comportamental, que é uma análise de perfil comportamental que ela fez comigo. É incrível, incrível. Porque eu realmente... É porque você é entusiasmada. Eu sou, então, justamente, otimista. Eu vou dar com a Lu. Eu sou otimista. Gente, coitada. Acho que agora não mais. Não, mas... Está vacinada, está vacinada. Agora eu já aprendi. Mas, assim, como eu tenho... Não, você tem como é importante, realmente, você ter essa... Essa cautela. Essa cautela. Então, gente, pronto, a resposta está aí. Pesquise, participe e faz o teste. Faz o teste perfil comportamental comigo, que eu vou te ajudar onde estão os pontos de alerta para você prestar atenção para não cair na cilada. A Márcia está fazendo o vídeo dela própria. Ela fala com a câmera dela. A Márcia não está falando com vocês, viu, gente? Ela está falando com... Com o Instagram. Com o Instagram dela. Está funcionando aqui. Mas acho que, em resumo, é igual no Brasil, né? Igual no Brasil. Você não vai fazer uma parceria com qualquer pessoa. Você vai conhecer a pessoa primeiro. Eu acho que aqui vem o mito de achar... Então, mas aqui tem um problema. Os Estados Unidos. Não, aqui é todo mundo puro. A pessoa vem aqui com aquela esperança de uma mudança de vida. Então, ela vem... Antes estava atrapalhando. Desculpa. Ela vem com aquela esperança de mudança de vida. Então, quando ela vê uma oportunidade, ela vai e cai sem tomar os cuidados devidos. Infelizmente. Você está mais fragilizado aqui, eu acho. Ela está muito mais fragilizado. Porque, assim, tudo muda. Às vezes, a família está passando por dificuldade de adaptação. Aí, às vezes, o dinheiro está acabando e o negócio não está funcionando. Então, tem N aspectos que você fica fragilizado aqui. Você tem cara o RPIs. Então, você tem cara a EPIscima sensação. Obrigado.